Olá, bom dia! Eleições 2022. Presidente Jair Bolsonaro vai disputar o segundo turno no dia 30 de outubro. Cerca de 500 mil agentes de segurança pública trabalharam no primeiro turno. Mais de 1.400 crimes eleitorais foram registrados. Desemprego cai no trimestre de junho a agosto e fica em 8,9%. Segunda-feira, 3 de outubro, o Brasil em Dia já está no ar. 8 horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O presidente da República, Jair Bolsonaro, vai disputar o segundo turno das eleições com o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva. O presidente Bolsonaro comentou o resultado do primeiro turno de votação. Eu entendo que tem muito voto, que foi pela condição do povo brasileiro que sentiu o aumento dos produtos, em especial da cesta básica. Entendo que é uma vontade de mudar por parte da população. Temos um segundo tempo pela frente, onde tudo passa a ser igual, o tempo para cada lado passa a ser igual. E nós vamos agora mostrar melhor para a população brasileira, em especial a classe mais afetada, que é consequência da política do fica em casa, a economia te vê depois. É consequência de uma guerra lá fora, de uma crise ideológica também. A mensagem é que o Brasil, levando em conta a grande maioria dos demais países do mundo, é o que melhor se saiu, está saindo na questão da economia. Talvez mostrar um pouco mais o que foi a pandemia também. O Brasil comprou 500 milhões de doses de vacina para quem se sentiu no dever de se vacinar. Então, nós só temos dados positivos, que acredito, como vai ser um primeiro para o segundo turno bastante elástico, quatro semanas e não três, como geralmente acontecia, dá para explicar bem à população o que aconteceu. E mais cedo ontem, o presidente da República, Jair Bolsonaro, votou no Rio de Janeiro, na zona oeste da cidade. Candidato à reeleição pelo Partido Liberal, o presidente Jair Bolsonaro chegou à escola municipal Rosa de Fonseca, na Vila Militar, por volta de 8h50 da manhã. Sob forte esquema de segurança, o presidente permaneceu cinco minutos na sessão eleitoral. Ao conversar com jornalistas, Bolsonaro destacou as melhoras na economia após o enfrentamento da pandemia de covid-19. Depois de votar, o presidente Jair Bolsonaro retornou à Brasília, onde aguardou o resultado das eleições. E para garantir a proteção dos eleitores brasileiros, cerca de 500 mil agentes trabalharam no primeiro turno. Todo o esquema de segurança foi coordenado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. A Operação Eleições 2022, comandada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, registrou mais de 1.400 crimes eleitorais em todo o país. Entre eles, boca de urna, compra de votos e crimes contra candidatos. 408 pessoas foram presas. Também foram apreendidos mais de 2 milhões de reais em dinheiro e 17 armas. O monitoramento das ocorrências foi feito aqui no Centro Integrado de Comando e Controle Nacional, em Brasília. Representantes das Forças de Segurança Pública acompanharam em tempo real as informações enviadas ao longo de todo o domingo pelos órgãos estaduais e federais. Tudo para garantir a segurança e proteção aos cidadãos, eleitores e servidores da justiça eleitoral. Ao todo, cerca de 500 mil agentes atuaram nos locais de votação, cartórios eleitorais e centros de apuração de votos de todos os estados e do Distrito Federal. O desemprego no Brasil caiu no trimestre que vai de junho a agosto, ficando em 8,9%. Os dados são da pesquisa por amostra de domicílios do IBGE. A taxa de brasileiros sem emprego ficou em 8,9% no trimestre que vai de junho a agosto desse ano. Isso representa uma queda de 0,9 ponto percentual em relação ao trimestre de maio a julho. A população desocupada no país foi de 9 milhões e 700 mil. É o menor nível registrado desde novembro de 2015. Já a quantidade de pessoas ocupadas chegou a 99 milhões e bateu o recorde da série histórica iniciada em 2012. Houve crescimento tanto de trabalhadores com e sem carteira e também vale ressaltar a expansão do rendimento médio dos trabalhadores em termos reais. No tocante à renda, ela atingiu 2.713 reais, que de fato mostra um certo alento, porque ela cresceu 3,1% em relação à última pesquisa. Então, isso já vinha demonstrando positivamente a melhoria do ambiente de trabalho. A pesquisa do IBGE mostra ainda que o número de empregados com carteira de trabalho assinada no setor privado ficou em 36 milhões, subindo 1,1% na comparação com o trimestre anterior. Ainda de acordo com o levantamento, as atividades que influenciaram na queda do desemprego em agosto no país foram o comércio, a administração pública e o setor de serviços. A retomada normal da economia faz com que esses setores realmente cresçam positivamente. Não tenha dúvida que isso é uma boa informação para os próximos meses mostrar essa estabilidade econômica e o crescimento que já estão projetando de 2,7%, crescimento do PIB em 2022. A plataforma gov.br oferece mais de 4 mil serviços digitais ao cidadão, entre eles a assinatura digital de documentos. O Luan é empresário em Brasília e conta que no seu dia a dia sempre teve que lidar com muitos documentos. Mas este ano, graças a um conselho do contador, ele fez a assinatura eletrônica no aplicativo do governo federal gov.br, o que o ajudou a diminuir a burocracia e a economizar tempo. Essa acessibilidade para diversas pessoas a qualquer momento, em qualquer lugar, o sistema está cobrando da gente cada vez mais, principalmente dentro do empreendedorismo, cobrando isso para que seja um ato diário da nossa vida. Desde 2021, o governo federal permite aos brasileiros a assinatura de documentos em meio digital a partir da página gov.br. Este ano, o serviço foi ampliado e pode ser acessado pelo celular no aplicativo. Só em agosto foram realizados mais de 2 milhões de assinaturas eletrônicas. O documento com assinatura digital tem a mesma validade de um com assinatura física e é regulamentado por decreto. Para assinar digitalmente no gov.br, é preciso ter a conta prata ou ouro na plataforma. Entre os documentos que podem ser validados estão contratos de prestação de serviço, de compra e venda, seguro de vida e declarações de imposto de renda. A plataforma gov.br disponibiliza ainda mais de 4 mil serviços públicos digitais para o cidadão. Segundo o governo, a economia estimada com a digitalização é de 4,6 bilhões de reais anuais. Evita a manipulação de papéis, a própria celeridade e eficiência dos processos, por estar transcorrendo no meio eletrônico, e também a eficiência dos servidores públicos que deixam de ter que, digamos, gastar tempo com autenticação de documentos, já que eles foram autenticados por meio digital. Neste mês de outubro, uma nova campanha pretende alertar para o combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes na internet. Em entrevista ao programa de rádio A Voz do Brasil, a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos lembrou que cerca de 30% dos crimes cibernéticos envolvem crianças e adolescentes. E daí a gente precisa envolver mais uma vez a família. Os pais precisam entender e que precisam sim controlar o que seus filhos acessam na internet, que o ambiente virtual ainda é o mais nocivo, o que seus filhos estão fazendo, principalmente no horário entre 22 horas e 6 horas da manhã, que as pesquisas apontam, que é um momento onde principalmente os adolescentes estão acessando conteúdos inadequados e onde eles estão sendo cooptados por essas redes criminosas. A amamentação e uma introdução alimentar equilibrada são importantes para que o bebê se desenvolva de forma saudável. Para ajudar os pais e os responsáveis a oferecer uma nutrição adequada, o Ministério da Saúde disponibiliza o Guia Alimentar para Crianças Menores de 2 Anos. O Léo tem um ano e quatro meses. Como seus pais trabalham o dia todo, é a avó Sebastiana quem cuida de sua alimentação. No almoço, arroz, feijão, uma sopinha com legumes. No lanche, sempre uma fruta. E o que ele não come da fruta, eu bato e faço uma vitamina. Aí ele come, bebe numa boa. E a janta, uma sopinha. Para ajudar na amamentação e na introdução alimentar de crianças como o Léo, o Ministério da Saúde publicou o Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 Anos. Entre as orientações estão Amamente até os dois anos ou mais, introduza outros alimentos, além do leite materno após os seis meses, ofereça água em vez de sucos ou refrigerantes, opte por alimentos in natura e minimamente processados, evite o açúcar até os dois anos de idade, ofereça alimentação adequada e saudável também fora de casa e proteja a criança da publicidade dos alimentos. Esta nutricionista pediátrica afirma que a adoção de hábitos saudáveis fará diferença não apenas na infância, mas em toda a vida. Então, menos risco de doenças, menos gripes, menos internações. E quem tem dúvidas sobre a alimentação de bebês e crianças e sobre a introdução alimentar, pode procurar o Sistema Único de Saúde. São mais de 50 mil equipes de saúde da família e 25 mil nutricionistas preparados para ajudar na formação de hábitos e na manutenção da saúde das crianças. Nada melhor do que tomar um cafezinho logo cedo, né? E falando no assunto, o governo federal vai implantar a classificação oficial do café torrado em 2023. Vai ser criado um selo de qualidade para o produto de acordo com o formato do grão, a cor, a torração e o grau de pureza. Para muitos, café é sinônimo de bom dia. É um começo no meu dia e nas minhas atividades. Eu acho que, para dar start no que eu preciso fazer, eu preciso de um cafezinho para começar. Para outros, vai além. Significam encontros, né? Um encontro num momento de mais intimidade, sem o celular, né? Para olhar no olho, conversar. O café acompanha isso. Com leite, com creme ou puro, não importa. O café está presente na mesa de todos os brasileiros. Um hábito que se tornou sinônimo de bons encontros. A tradição de consumir essa bebida vem de longe. Desde 1850, o Brasil é o maior produtor do grão. Hoje é responsável por 40% da produção mundial. Agora o setor vai ganhar um novo status. Para agregar maior valor ao produto, o governo federal decidiu criar o controle oficial da qualidade do café torrado no país. Uma antiga demanda do setor. Realizar análises para verificação da presença de substâncias ou matérias estranhas que sejam nocivas à saúde. Ou mesmo gerem prejuízos econômicos aos consumidores, como é o caso das fraudes. Também favorecendo as indústrias sérias que possuem controle de qualidade e o principal ator dessa cadeia, que é o cafeicultor. A mudança passa a valer a partir do próximo ano e deve gerar ainda mais qualidade para o nosso cafezinho. Essas pessoas que têm esse olhar para o café passaram a prestar atenção na qualidade da bebida e o quanto isso é importante em toda a cadeia do processo que se extrai produção, colheita e principalmente torrefação. Sem nenhum tipo de defeito, nenhum tipo de amargor e uma bebida que principalmente não faz mal. A gente fica por aqui para rever as reportagens. Acesse as redes sociais da TV Brasil. Uma ótima segunda-feira para você. Nos vemos amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.